Pessoal, olha só o som, olha aqui, vamos começar pelo Atlético Mineiro, Guga lateral direito, 20 anos do Havaí, destaque na Série B, não é o Gustavo Kirten não, é o Guga lateral de 20 anos, está perto do Atlético Mineiro, segundo Marx, diretor do Atlético Mineiro, diretor de futebol do Atlético Mineiro, questões burocráticas ainda, separando aí esse anúncio, e o Hever, o Hever viaja a Belo Horizonte para assinar contrato ainda essa semana, provavelmente, tudo acertado, Flamengo, Atlético Mineiro Internacional e o jogador, se acertou com o Galo, está voltando o Hever para comandar, reeditar a dupla campeã na Libertadores em 2013, tem que renovar com o Léo Silva, tem que renovar com o Léo Silva, para reeditar as Torres Gêmeas, não fica uma zaga muito lenta, na opinião de vocês, para jogar Libertadores? Nossa, você já tinha, no Flamengo era o Léo Duarte, que era o menino, com o Hever, dizer que a zaga não era rápida por conta do Hever, respondeu essa pergunta. Mas é um bom reforço para o Galo? Bom reforço. Pela identificação, por tudo que ele representa ao Atlético Mineiro. Mas me parece que ele vai para substituir o Léo Silva, hein? Não fica o Léo Silva, é? Já para fazer a transição ali, né? Porque ele é mais novo, né? O Léo Silva é muito bom jogador, é um ídolo, mas tem 39 anos. A idade tem o Edmond? A idade chega, as contusões são mais constantes. Eu acho difícil você escalar o Léo Silva e o Hever hoje. Assim, eles deram muito certo, a bola parada é fantástica, porque o Léo Silva é zagueiro artilheiro, o Hever também. Você ganha muito na bola parada, mas para jogos, eles podem jogar jogos pontuais, enfim. Mas para uma temporada inteira, para você contar 70 jogos, 70 e poucos jogos que os times hoje jogam no Brasil, não dá. Você tem que ter uma outra opção. E o Guga, eu conheço, é muito bom jogador. Muito bom jogador, o Guga. Bom na grama, né? Bom no piso de grama. Não, não, não. Bom lateral. Esse na grama, esse na grama, no jogador também. Mas no Saibur era um monstruoso. Na terrinha, amor. Agora, aquele Atlético tinha uma vantagem que esse não tem, né? Que era o cara para dar essa bola parada com qualidade, né? Que era um monstro, né? Você tinha um Ronaldinho que era um absurdo. O próprio Marcos Rocha era uma peça muito boa na bola parada, né? Em especial, os arremessos de lateral, que o Atlético ganhou muitos jogos naquela forma. Enfim, era um time bem diferente. Esse Atlético, eu não vejo. O cara da bola parada desse Atlético foi embora, que era o Otero, né? Você tem hoje o Cassares, que não tem essa bola parada tão lúcida como era do Ronaldinho. Não dá nem para comparar. É uma aberração a gente traçar qualquer comparativo. E sobre o Guga, o Atlético está no mercado atrás de lateral? Porque, segundo a imprensa espanhola, o Betis está muito perto de anunciar o Emerson. 12 milhões de euros, cerca aí de 52 milhões de reais, quase 53. E o Atlético tem direito a 62,5% dos direitos econômicos do Emerson. Vai levar uma bolada legal, hein? Dessa quantia aí, se esse negócio sair. E por isso está perto de contratar o Guga Hever. Repito aqui, está acertado com o Atlético. Questões burocráticas para ser confirmado oficialmente como reforço do Galo. Vai jogar no Atlético em 2019.